Fala pessoal, Alexandre da Alka Network e eu vim trazer para você mais um unboxing hoje de uma das campeãs de venda aqui do nosso portfólio. Eu estou falando dela, a IB9387HTA, uma câmera da VivoTec Bullet, muito versátil e palpa toda obra, bom para qualquer tipo de projeto. Acompanhe comigo, vamos então conhecer a nossa IB9387 da VivoTec. É realmente uma embalagem bastante bonita que protege realmente a câmera para transporte. Abrindo a caixa, nós temos acesso aqui ao compartimento, onde nós temos aqui o manual de instruções, o gabarito para fixação da câmera. A sílica, que é para ser trocada logo após a abertura da câmera, para que você possa fazer a instalação corretamente. Nós temos aqui também a proteção para o cabeamento, para evitar que entre água, né, outros tipos de poeira, por exemplo, que possa danificar a sua câmera. Todas as buchas parafusos, né, e também uma chave para que você possa acessar a câmera e fazer a substituição da sílica. Aqui nós temos o quebra-sol, né, que é fixado em cima da câmera. E aqui está a nossa câmera propriamente dita. E aqui nós temos a nossa IB9387 HTA da VivoTec. Essa câmera Bullet realmente sensacional. Essa câmera possui diversos tipos de conexões. Vamos conhecê-la? Conexão BNC. Conexão RJ45. Conexão de entrada e saída digital. Conexão para microfones. Conexão para alimentação 24V. Essa câmera possui uma tecnologia de ponta com certificações internacionais para proporcionar segurança completa. Excelente na proteção de dados com o Tried Micro IoT Security. Possui inteligência artificial que detecta pessoas com precisão e amplia a eficiência do seu sistema de segurança. É uma câmera de segurança muito robusta, inteligente e sofisticada. É uma câmera fundamental para manter a segurança e também otimizar os processos operacionais da sua empresa. A IB9387 A IB9387 HTA é uma câmera de segurança com tecnologia de ponta certificada internacionalmente que oferece excelência na qualidade de imagem e também tecnologia para detecção de ataques e intrusão cibernética. Sua qualidade de imagem noturna é incrível e sua instalação é fácil e gerenciável. Além disso, a IB9387 HTA possui inteligência artificial e tecnologia para diminuir o consumo de banda e armazenamento, reduzindo drasticamente o investimento necessário para servidores e HDs no seu projeto de vídeo monitoramento. A IB9387 HTA é uma câmera de segurança de dia e noite com iluminadores IR com alcance efetivo de até 50 metros para uma melhor visibilidade noturna. Possui índice de proteção IP66 e IP67, proteção contra água e poeira. E IK10 é uma câmera do tipo bullet com tecnologia H.265 para compressão de vídeo, sensor de imagem de 5 megapixel que permite fluxo de vídeo com resolução de até 2560 por 1920 a 30 frames por segundo. Captura imagens de alta qualidade, até mesmo em ambientes com alto contraste de iluminação ou níveis baixíssimos de luz, pois possui tecnologia SVN e HDR Pro. É uma câmera com múltiplas funções, possui 5 janelas para detecção de movimento e módulo IoT para áudio bidirecional. Com a crescente ameaça de invasões e roubo de dados, é cada vez mais importante ter câmeras de segurança com tecnologia que você pode confiar. Proteção multicamada, incluindo detecção de ataque de força bruta e intrusão, permitindo controle instantâneo através de notificações de alerta ao gestor do sistema. Tecnologia Tried Micro IoT Security da VivoTec já está embarcada nessa câmera. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou, e compartilhar com seus amigos. Também se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Possui inteligência artificial que... Volta um pouquinho, por favor. Por 1920 a 30 fps. Ficou ruim essa última aí. É uma câmera... É uma câmera com múltiplas funções.